Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Então, dessa vez eu tô trazendo um novo vídeo, um vídeo que eu nunca fiz até o momento, uma gameplay. E do jogo DCS World, Digital Combat Simulator, nossa, que joguinho complicado, hein? E aí, eu tô aprendendo a jogar ele, e aí, esse vídeo é uma replay de um voo que eu já fiz. Então, vamos lá. Eu gravei esse voo, porque como eu tô aprendendo, não consigo acertar os alvos, tô apanhando muito. E como eu consegui acertar os três alvos, eu vou gravar esse vídeo. Então, vamos lá. Ó, esse daí é a minha aeronave, um A-4E. Ele tá equipado com dois mísseis Air-to-Air. E foguetes. Vamos lá dentro do cockpit. Aí, ó. E o interessante, ó, é que eu posso... Percorrer por todo o cockpit. Aqui, ó. Tô lançando alguns foguetes de teste pra ver se eu conseguiria soltá-los. Esse daí é um foguete Colt MK-12. É, eu ainda não sei muito bem o que que... Qual distância e... Essas informações mais técnicas, né? Eu ainda tô aprendendo. Mas então, vamos lá. E por eu ter gravado esse vídeo e tá no replay, ó. Eu tenho total liberdade, ó. De movimentar, ó. Movimentar. No cockpit. Aí, ó. O acelerador. O IAS, né? Que é a informação da velocidade. Altitude. E aí, eu criei essa missão pra me aprender. Criei essa missão e coloquei três alvos aéreos inimigos. Esse sou eu. O A-4. Coloquei um BF-109. Como é que ele é? Azul e preto, bonito. Coloquei um A-10. E coloquei... Mais um avião igual o meu. A-4. A-4 EC, ó lá. E eles estão sem munições alguma, ó. Tudo vazia, as estações dele, ó. Esse sou eu, ó. Armado até os dentes. Dois míssil. E foguetes. Vamos voltar pra cabine. Aí, eu ativei... O míssil. Eu tenho que ativar aqui. Tem que armar aqui pra bomba. E selecionar... Que estação que vai ser lançado, ó. E aqui, tá na estação 2, ó. Ativado. E eu lanço quando... Tá próximo de... 1. NM, né. E eu tava com essa dúvida. O que que significa... O que que significa esse NM? E aí, me ajudaram... Tem que até dar um... Parabenizar lá o pessoal lá da FAB. E... Tem me orientado bastante. Então, aqui, ó. Eu ativo o míssil. Aí, ó. Foi um míssil. Eu destruí o BF-109. Que o NM significa milhas náuticas. E uma milha náutica em quilometragem, a equivalência, uma milha náutica equivale a 1.8km. Então, aí, esse daqui, ó. É o A-10, ó. Esse alvo que tá aí na frente. Ele tá... 6.7, ó lá, ó. Milhas náuticas. Então, é um pouco mais do que... 6km, né. É 1.8. Uma milha náutica é 1.8. Arredondando, né. E é muito difícil esse jogo. Aí, ó. O míssil já foi. Então, na estação 2. Agora, é a estação 4, ó. Radical. Esse do meio, que tem esses três, é a estação 3. E as pontas, estação 1 e 5. E corresponde aqui, ó. Estação 1, estação 2, estação 3, estação 4, estação 5. E aquele alvo aéreo, o BF-109, eu não tava conseguindo acertar ele. Ele sempre me derrubava. Então, eu criei essa missão aí, pra me treinar. Aí, eu acho que deu autorização pra lançar. Aí, eu acertou ele, o A10, mas não destruiu. Igual, destruiu o BF-109, ó. Ele só deu um... Deu um estrago, ó. E o interessante aqui, ó. É que eu posso movimentar a cabeça, ó. E buscar olhar pelo cockpit, ó. Aí, lá, ó. O A10, lá embaixo, ó. Então, vamos fazer a curva e vamos buscar ele. E esse voo, Ele foi feito lá na Twitch. Eu fiz um stream. Tô streamando lá na Twitch. Então, quem tiver interesse em um dia ver o voo ao vivo, né? Procura lá na Twitch o meu canal de stream lá. Aí, ó, acertei no canhão, né? De 20 milímetros. Dois... Acertei cinco tiros, ó. Acertei, mas o... O A10 ainda tá voando. Procura lá na Twitch o canal TMG Underline FPV. Que é o meu canal lá na Twitch. E... Seja bem-vindo lá. Se inscrevendo lá, vocês vão saber quando eu estiver online streamando. E eu tô streamando o jogo DCS, que é esse daqui. E o War Thunder também. Mas é o War Thunder. Esse daqui eu tô começando a jogar, pegando as manhas nesse jogo. Achando difícil. Muito difícil em comparação com o War Thunder, né? Mas... Aqui agora eu achei muito arriscado, ó. O piloto a desmaiar que eu... Eu desisti da... Da busca dele, ó. Mas eu tô achando que ele vai... Olha, ó. Ele... Ejetou. Ele tava muito estragado. Muito danificado. E agora eu vou buscar o terceiro alvo. Terceiro alvo. Cadê ele? Ele tá... Aí, ó. É um avião idêntico ao meu. Não, esse é o meu. A outra aqui, ó. Outro A4 inimigo. Ele tá aí pousando, ó. Ele vai pousar. Eu tô longe dele, ó. Eu tô... Olha lá. Só um pontinho. Que localizou, ó. Mas eu tô longe. Vamos ver no mapa, ó. Aí, ó. Eu aqui. E ele aqui, ó. O meu inimigo. O que agora ainda não deu distância. Olha, ó. 10 milhas náuticas. Ou seja, 18 quilômetros, ó. Ele tá distante de mim, 18 quilômetros. E... Esse movimento que eu tô fazendo aqui, ó. Eu tô aprendendo... Além de tá aprendendo a jogar. Eu ainda tô aprendendo também a... A controlar esses movimentos, ó. Porque esses movimentos antes eu fazia com mouse. Então, aí que eu achava muito difícil jogar. Agora, esses movimentos eu tô fazendo com a cabeça. Como com a cabeça? Porque na cabeça tem o... Eu tô usando o Open Track. E mais o Aruko. Que com a união desses dois poderes, Se transforma no... Traqueiro. O que que é o traqueiro? Traqueiro é... É... É um sensor, né? Traqueiro é... É... É um sensor que... Ele... Joga as informações da cabeça. Como se eu tivesse mesmo dentro da aeronave. Então, o movimento que eu faço pra direita, pra esquerda, ó. É como eu tivesse... Dentro da cabine. E esse traqueiro simula esse movimento pra dentro do jogo. Então, só que esse meu traqueiro é um traqueiro meio que caseiro, né? Que com um software que Open Track. E mais o Aruko. Que o Aruko é uma imagem. E futuramente eu vou fazer... Mudar do Aruko para o LED. Mas isso aí é... Ainda... É mais pra frente. Eu ainda tô... Testando isso daqui. Vamos ver como é que vai ser. Aí, ó. Você pode... Não preciso ficar preso aqui na... Só nessa visão aqui, né? Eu posso percorrer por toda... Por toda a visão aqui do cockpit, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. Como acabaram-se... Os meus mísseis... Agora é os foguetes. Os foguetes. E esse... Esse... Avião, como ele já pousou... Olha lá, ó. Acertou ele também. E destruiu, ó. Ele... Como esse avião pousou, ele não virou mais alvo aéreo, né? Ele virou alvo terrestre. E aí, essa missão que eu criei... Coloquei três inimigos. Mas essa pista, ó. Eu vou pousar nessa pista que eu destruí esse último avião. A pista... A pista, ela tá neutra. Ela não é nem aliada e nem inimigo. É uma pista neutra. E eu vou pousar nela. Cadê ela? Aí, ó. Agora, esse avião que eu tô voando é o A4EC, né? Esse avião é um avião que eu instalei à parte quando você instala o DCS. Porque quando eu instala o DCS, ele vem com duas aeronaves. O Su-25T e o P-51. O P-51, você não tem opção de armamento. Só voo. Mas o Su-25, aí você tem... Ele é equipado igual esse daqui. Com armamento. Mas... Eu achei o Su-25 muito difícil de pilotar. Pra pousar, então, quase que impossível pra mim. Aí eu diminui o acelerador. Abaixei o trem de pouso. Vamos ver. O FLEP também tá ativado. Vamos ter a visão externa. Ó, os FLEP. O Air Breaks, ó. Tá ativado também. Os trem de pouso. Aí, ó. Ele tem bastante munição, cara. Eu não fiz. Eu ainda tô aprendendo, né? Mas eu ainda não... Não... Não chequei todo o checklist na hora de pousar, ó. Eu devia ter desativado as munições. Eu não desativei, ó. Eu não desativei. Tem que percorrer todo o checklist, né, ó. E agora, olha que pouso tranquilo, cara. Eu não consigo pousar assim no Su-25. O Su-25 é o mais... Morro pousando do que... Agora, olha que teteia que é este... A-4 pra pousar. Pra voar também. Tudo bem, galera. Então, esse foi o vídeo... Para... O YouTube. Se gostou desse conteúdo... Deixe seu like. Comente, né? Se tiver alguma dúvida, dicas, sugestões. E se inscreva no canal também. Para ficar por dentro das novidades. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Próximo voo. Valeu. Valeu.